Música Na sessão da Câmara Municipal de Nácio Martins, da segunda-feira, dia 19 de março, foram lidos os projetos que regulamentam os conselhos escolares nas escolas municipais, aberturas de créditos complementares para o Executivo. Também foram feitas indicações de serviço do vereador Belo para a reforma da Unidade de Saúde de São Miguel e da vereadora Sandra para a pavimentação asfáltica no estacionamento em frente à Praça Municipal, além da votação em primeiro turno do projeto de lei que cria o Comitê do Transporte Escolar, o qual foi aprovado. Música